Na compra de um carro zero, lá está ele, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. As exceções à cobrança estão previstas na Lei 8.989 de 95. Por exemplo, está isento do pagamento quem usa o veículo no transporte autônomo de passageiros e também quem é portador de deficiência. O artigo 1º da Lei 8.989 de 95 determina a concessão da isenção a quem tem deficiência física, visual, mental severa ou autismo, diretamente ou por meio de um representante legal. Quem apresenta alteração completa ou parcial de uma ou mais partes do corpo com comprometimento da função física tem o direito assegurado. É possível dizer que esse rol é um rol de fato taxativo, certo? Então, em não estando a doença elencada ali no rol do inciso 4º do prágrafo 1º, a Receita Federal certamente não deferirá essa isenção. Agora, é possível se manejar uma ação judicial na Justiça Federal, claro, se manejar uma ação judicial para tentar obter o reconhecimento a essa isenção numa doença, por assim dizer, análoga ou tão grave quanto aquelas que estão previstas aí no texto legal. Uma cidadã que sofre de uma doença que atinge o joelho teve que recorrer à Justiça aqui no Distrito Federal para ter direito à isenção do IPI na compra do carro novo. E conseguiu. Já em primeira instância, a Justiça determinou a concessão do benefício por reconhecer a autora da ação como pessoa com deficiência física. A Fazenda Nacional recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que as enfermidades citadas nos laudos médicos apresentados não estão previstas na legislação. Mas para a sétima turma do TRF1, a documentação comprova a deficiência no joelho esquerdo da cidadã, o que compromete sua função física, assegurando o cumprimento dos requisitos autorizadores da isenção. Legenda Adriana Zanotto